E aí, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 AT NEXT IT'S RED CIDADE NO BRASIL Andare , 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 O que você acha? Aqui está a kitchen e a minha vida. Entendeu? Entendi. Entendi. Vamos. Oh! Oh! Ah? Baito? Hahaha! Ahahahah! Dixão está bem vermelho. Vamos lá. Escreve. Ahahahah. 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 Ahahahahahah. Ahahahah. O que é isso? o cupo é uma santa e melli puriça larga é a 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 so thank you so much guys for watching this video I hope you like this video like this video and subscribe to my channel and subscribe to my channel um 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?